Uma das festas muito bonitas de Nossa Senhora é a que nós celebramos no dia 27 de novembro, Nossa Senhora das Graças. O próprio título já é muito bonito. Essa devoção vem lá de 1830, na França, quando Nossa Senhora apareceu para aquela irmã, Santa Catarina Labouret, da Ordem da Visitação. Santa Catarina, um dia, rezando diante do Sacrário, teve essa visão maravilhosa de Nossa Senhora. Ela apareceu com os braços estendidos, em cima do globo terrestre, e pisando a cabeça da serpente. Veja que imagem significativa. E ela com os braços estendidos, e das suas mãos saíam raios luminosos. E ela explicou para Santa Catarina Labouret. Aqueles raios luminosos que saíam das suas mãos eram exatamente as graças que ela tinha para a humanidade. E aí Santa Catarina Labouret notou que alguns raios estavam meio apagados, e outros brilhantes. E ela perguntou, como esses raios apagados? E Nossa Senhora explicou, são graças que eu tenho para distribuir, mas que as pessoas não vêm receber. Olha que importante, não é? A devoção à Nossa Senhora, pedir as graças através dela. Por isso Nossa Senhora dá as graças. E aí ela pediu também à Santa Catarina Labouret que fizesse uma medalha, que ficou sendo chamada de medalha milagrosa. Essa medalhinha, eu carrego aqui comigo, já tem bastante tempo, essa medalhinha, onde em torno dela, Nossa Senhora Catarina Labouret viu, escrito em letras de ouro, em francês, escrito, ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Veja, era 1830. 24 anos depois, 1854, o Papa Pio IX proclamou o dogma da Imaculada Conceição. Nossa Senhora concebida sem pecado original. Mas, veja que bonito, Nossa Senhora veio à Terra para dizer, eu sou imaculada. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ela, como ela não tem pecado, ela tem poder de nos socorrer. E é muito interessante também, a imagem mostrar que ela está esmagando a cabeça da serpente. Ou seja, ela confirma aquilo que diz lá o livro do Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, uma mulher esmagará a tua cabeça. Porque a serpente tentou a mulher, a primeira mulher, a primeira virgem, Eva. Então, entrou o pecado na história da humanidade. Mas, Deus, age na mesma lógica que age o mal. Se o pecado entrou pela mulher, então, também a graça santificadora vai entrar pela mulher. Esse é o sentido de, ela vai esmagar a cabeça da serpente, trazendo o Salvador. E está sob o globo terrestre. É outro significado muito interessante. Sabemos que a terra é imensa. A terra tem um raio de 6.340 quilômetros. No entanto, fica pequeno ali, sobre os pés de Nossa Senhora. Como aqui nos dizia, ela tem o reinado sobre a terra. No dia 22 de agosto, nós celebramos a festa de Nossa Senhora Rainha. Então, tudo isso aparece, nesta devoção profunda. Vale a pena fazer, inclusive, a novena de Nossa Senhora, que termina no dia 27 de novembro, e pedir a ela as graças que nós precisamos. Não se esqueça que nas botas de Caná, não era ainda de fazer o seu primeiro milagre, mas Jesus antecipou a hora do milagre, porque a sua mãe pediu. Será que na sua vida também não pode acontecer a mesma coisa?